Atenção você aí, em todo o Brasil. Nesse momento eu vou aqui resolver mais uma questão dessa matéria raciocínio lógico, ok? Principalmente a você que vai fazer o concurso do Conselho Federal de Psicologia agora em 2016. Então se liga aí que quando eu terminar de resolver essa questão, eu vou te informar aqui sobre a nossa preparação presencial que está acontecendo aqui em Itaguatinga Centro, acima da loja BB Financeira, ok? Então vamos lá. Um médico receitou a um paciente três medicamentos de estilo para serem tomados em intervalos de 1h20, 1h30 e 2h. Se ele tomou os três medicamentos à meia-noite, quando ele voltará a tomá-los novamente ao mesmo tempo? Olha só, essa pergunta aí, ela poderia ter vindo assim. As eleições de um país acontecem a cada 4, 6 e 8 anos. Aconteceram este ano de 2010 para vereador, prefeito e deputado. Em que ano isso irá acontecer novamente? Ah tá, dia 10, a Maria tem dois namorados. Ela recebe uma a cada 12 dias e a outra a cada 15 dias. Dia 10 de março de 2015, ela recebeu os dois ao mesmo tempo. É óbvio que um de manhã e um de tarde, né? E em que dia ela irá receber essa visita novamente? Aí é necessário que você saiba quantos dias tem cada mês do ano para você fazer essa questão. Além de você usar o que eu vou te mostrar aqui. Então, essas perguntas que envolverem o que nós chamamos de fenômenos periódicos, você sempre vai usar o MMC. Então, é fenômenos periódicos, eu vou usar o MMC. Basta ir olhar aqui. Ah, um trem parte de uma estação a cada 20 minutos, outra a cada 30, outra a cada meia hora. Então, questões assim é o cálculo do MMC. Quando ele falar para você, quando eles irão se encontrar novamente, quando irá acontecer novamente aquele mesmo fenômeno no mesmo dia ou no mesmo ano. Aí você já sabe que o cálculo é do MMC. Fenômenos periódicos e você vai usar o MMC. Fenômenos periódicos, MMC. Então tá. Aqui, gatalho, uma hora e 20, uma hora e 32 horas. Uma hora e 20 minutos, eu tenho que transformar tudo para minuto. Como eu sei que uma hora é 60 minutos, então fica 80 minutos. Uma hora e 30 minutos, eu já sei. 90 minutos. E duas horas, 120 minutos. Então eu vou ter que transformar tudo para a mesma unidade para eu poder conseguir fazer o cálculo. Então observe que, com o Ronilson, não adianta quadrics inventar. Você vai gabaritar. Então, agora o que eu faço? 80, 90 e 120. Vou tirar o MMC. Como é que eu faço, Ronilson? Como tudo termina em zero, eu divido tudo por 10. Vai por 8, 9 e 12. Por 2, vai dar 4, 9 e 6. Por 2, vai dar 2. Eu não posso dividir o 9 por 2, então eu conservo. Vai dar 3. Por 2, terminou. Agora eu vou dividir tudo por 3. Dá 1, dá 3, dá 1. E agora tudo por 3, morreu. Terminou. Esse produto aqui, como é que fica? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 9, 72. Vezes 10, 720 minutos. Então daqui a 720 minutos, eles irão se encontrar juntos novamente. Ronilson, o que é que eu faço agora? Eu vou dividir 720 por 60. Porque no começo eu multipliquei, no final eu divido. Então, eu vou dividir tudo por 60. Então, 720 minutos para 60 minutos. Vai dar 1 sobre 12, vai dar 12. Então, 12 horas, que deu certinho. Então, 720 minutos, deu 12 horas. Eles irão, ele irá tomar novamente às 12 horas, entendeu? Esse medicamento. Uma vez que ele havia tomado meia noite. Então, daqui a 12 horas, ele tomou, se ele tomou os 3 medicamentos à meia noite, quando ele iria tomar novamente? 12 horas, ou seja, 12 horas do dia, meio dia. Tranquilo, pessoal? Então, a resposta aí, de questões que envolverem fenômenos periódicos, você vai usar o MMC. Então, se você gostou dessa dica aí do Ronilson, você poderá se inscrever gratuitamente no meu canal. Você poderá curtir, comentar, compartilhar, fazer o que tu quiser. E lembrando só que eu tenho aí centenas de vídeos no YouTube, entendeu? Dessa matéria raciocinógica, matemática. E também, eu ministro aulas de legislação. Então, você entra lá, se inscreva gratuitamente e assista quantas vezes tu quiser. Agora, mudando aqui de assunto, eu já te falei, eu tenho uma preparação aqui, entendeu? Que eu estou trabalhando, juntamente com o Aurélio, no curso Equipe, no Tagotinha Centro. Então, temos aqui uma turma de conhecimentos, quer dizer, uma turma para técnico-administrativo, que está sendo ministrado ao final de semana. Matérias ainda irão começar, como por exemplo, conhecimento específico, que será ministrado em janeiro, começando no dia 9, que será 3 sábados e 3 domingos, entendeu? Sendo que 3 sábados à tarde, 3 domingos, manhã e tarde, antes do concurso. Algumas matérias estão em andamento, você poderá, caso só possa fazer final de semana, ligar ou mandar um WhatsApp para te informar sobre essa programação do final de semana. Agora, para quem perdeu o curso do final de semana e quer fazer o intensivo, né? Eu vou começar uma turma de 24 encontros, sendo que 15 é da parte básica e 9 é da parte específica. Teoria em exercício, sendo que a teoria é mais enxuta, mas lembrando só que a única preparação você só vai encontrar aqui no curso Equipe, porque ninguém conseguiu montar essa turma. Nós já temos a segunda turma começando aí dia 24 de dezembro, tá? Vai ser aulas de segunda a sábado, sendo que no sábado, de segunda a sábado à noite, sendo que à noite, no sábado, é de 5 horas até as 8 horas. Então, esses 15 encontros da parte básica, toda pessoa pode fazer, não importa o cargo. E a parte específica vai ser para técnico-administrativo, tá? Então, você quer fazer essa parte básica porque você vai fazer o outro cargo, você pode fazer. Ou você pode ir a fazer o curso completo. Não, valores, professores que irão me instar esse curso, você pode ir lá estar vendendo comigo no WhatsApp. 91990866. E lembrando só que também, já estamos organizando aí a super revisão de véspera. É o sprint final, um dia inteiro de resolução de exercícios para você ficar vai pra cá. Não tem bom dia. Preparação é aqui no curso Equipe. 91990866. Muito obrigado.